Música Primeira turma, né, dessa formação desse ano, primeiro ciclo e em beleza, quando a gente começou aqui Era quatro, cinco pessoas que vinham, né, agora lotado o dia todo, eu cheguei um tanto quanto cedo aí Muita gente, né, o que se deve isso, Mami? É, isso é, pra nós é gratificante, isso demonstra a importância que a Florestan Fernandes tem na cultura da nossa cidade Quando o prefeito Felipe assumiu, ele assumiu o compromisso de fazer com que o Florestan fosse um agente transformador Social nos bairros, por isso que nós estamos aqui nessa igreja, Nossa Senhora Aparecida aqui no Jardim Casa Grande Existem aqui os cursos profissionalizantes, além dos cursos profissionalizantes tem o Embeleza Que leva, é, alegria pra essa população de baixa renda, que tem uma dificuldade enorme de ir até um salão Que é um serviço relativamente caro pra classe trabalhadora E ele vem aqui de forma gratuita, tem um atendimento com profissionais capacitados Alunos já atingindo o estágio da formação, né, e os nossos professores que são gabaritados no longo desses anos Vem demonstrando isso, isso é extremamente satisfatório, a Florestan tem esse objetivo e a esperança nossa que ela cresça ainda mais Nós estamos numa igreja católica, nós podemos ir em qualquer igreja de qualquer religião Nós podemos ir na evangélica, no bandismo, no espiritismo, onde for Nós vamos estar a serviço do povo, da população, nós vivemos num país laico E isso pra nós é importante, o que que é? Dar alegria pra essa população, dar o tratamento que ela merece e ir até ela Uma população de baixa renda dos bairros, ela tem dificuldade pra ir até a central da Florestan Lá tem esse atendimento, mas pras pessoas do entorno Aqui na comunidade nós fazemos questão de vir até aqui, atender e atender com qualidade Isso nos dá uma enorme satisfação, tanto pra mim, pra equipe toda da Florestan, pro SIDAP E para o prefeito Felipe e seu equipe Sou a Maib, sou a Maib, sou a instrutora aqui no curso de manicure e também de tranças Pra mim é muito divertido, eu acho que é muito gratificante quando a gente consegue chegar aqui Colocar em prática tudo que a gente aprende em sala de aula, né? As meninas curtem muito e eu curto o dobro, eu adoro esse momento aqui que a gente teve Agora Maib, falta pouco tempo, né? Pra formatura Qual que é a sua avaliação do que você tá lecionando e o que que o pessoal tá aprendendo? Eu tô feliz demais com as turmas desse ciclo, acho que elas estão bastante evoluídas Aprenderam bem rápido, eu tô muito satisfeita Quantas pessoas são? Eu tô com 65, 65 de alugos mais ou menos, nas três turmas Professor, fazendo o que aí? Aqui a gente tá fazendo o trabalho de lateral Tá? São três tranças que a gente vai fazer aqui Na nossa noite Confiante? Confiante? Preparada? Preparada? Vamos começar aí, só dar uma desemboração O Kevin, a sua amiga me disse que você veio aqui pro Embeleza Mas você, entre aspas, é diferente, né? Porque você é mecânica Isso Mecânica de automóveis Isso, eu sou especialista em transmissão automática Sou a primeira mulher representante da Câmara Automática do Brasil Tô há 18 anos no setor, nasci bebendo gasolina E pra mim é um prazer estar aqui Compartilhando histórias, momentos com mulheres Empoderamento feminino, são de outras áreas Mas também a gente se liga nisso, porque não é porque eu sou mecânica que eu não tenho minha vaidade Que eu não tenho meus cuidados pessoais Então é muito legal esse movimento Vou fazer um teste com a Kevin, né? Mostra as unhas Olha aí, ó, unha de mecânica Não é sempre que tá assim Olha os homens aí, meus amigos Não, não é sempre que tá assim, os meus amigos sabem disso Mas a gente luta pra manter esse lado feminino de cuidado, de tê-lo Mesmo dentro da oficina, mesmo num ambiente suíno Legal Como que foi a sua aceitação no meio? Você teve que se impor, ter ali capacidade? Sim, na realidade é assim A mecânica, ela exige muito conhecimento técnico E hoje, em dia, com as tecnologias avançadas Tem muitas ferramentas Você acaba usando mais a inteligência do que a própria força E quando a gente precisa de força, tem as ferramentas pra auxiliar Então é um complemento A minha equipe tem homens, eu sou chefe deles E um ajuda o outro porque a gente se complementa E tem uma oficina de sucesso E no Embeleza você veio fazer o quê? A sobrancelha Vim aqui, ó, convite da Cris Legal Ficou bacana, hein? Ficou lindo, as alunas são de parabéns Legal Pra fundação, então, nota 10? Nota mil Legal Parabéns aí pelo seu trabalho Valeu Obrigada Não sonido Qualquer Não sonido Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí